Oiê, minhas patroinhas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Estou de volta depois de alguns dias aí, né, algumas semanas sem vídeo novo pra vocês. Deixei vocês de castigo, gente, desculpa. Vou explicar tudo pra vocês, não quero voltar aqui pro canal como se nada tivesse acontecido, até porque eu expliquei lá no Instagram o motivo do porquê eu estava afastada das redes sociais, mas eu entendo também que tem pessoas que me acompanham aqui no canal, mas às vezes não gostam do Instagram, por algum motivo não me acompanham lá, né? Inclusive, se você tem Instagram e ainda não me acompanha lá, vai lá me seguir, menina, porque lá eu já expliquei tudo porquê que eu estava sumida. E aí, aqui nesse vídeo de Arrume-se Comigo, que eu estava morrendo de saudade de gravar pra vocês, espero que vocês, né, estejam com essa saudade também de assistir a esse tipo de vídeo. Então, durante esse vídeo eu vou me arrumar e vou conversar um pouquinho pra vocês, vou explicar brevemente o porquê eu estava sumida, tá bom? Então, pega seu look, sua maquiagem e vem, arrume-se comigo. Bom, e vamos começar esse Arrume-se Comigo pelo cabelo. E olha, surpresa pra quem não me acompanha no Instagram e também pra quem não assistiu a uns shorts que eu postei aqui no canal. Estou de cabelinho, ó, cortado, voltamos para um chanel médio. Eu não fiz tratamento hoje porque eu vou fazer amanhã, então só vou aplicar, ó, protetor térmico, que inclusive eu fiquei sabendo esses dias que esse protetor térmico, que é plástica dos fios da Glatten, ele vai sair de linha, ou ele já saiu, na verdade, eu não me recordo, só sei que ele não vai mais ser vendido. E eu fiquei muito triste porque é o meu preferido, né? Quem me acompanha mesmo sabe que entre tantos protetores térmicos que eu tenho aqui, eu sempre vou nesse daqui. Mas enfim, agora eu vou secar meu cabelo, primeiro eu só vou secar, pra só quando estiver perto, da hora de sair, eu finalizar as pontas. Porque agora nesse tamanho aqui, gente, sabe, né? Tem que modelar as pontinhas porque tá bem curtinho. Prontinho, meninas, ó, cabelo seco, apenas no secador. As pontinhas ficam assim, ó, então ainda tem que modelar aqui pra ficar com as pontinhas viradas pra dentro, né? Agora você pega aí sua maquiagem, pra gente conversar aqui enquanto a gente faz a nossa make, tá? Eu vou começar aplicando um protetor solar, esse aqui é o da Principia. Ele é bem fluido, então deixa a pele oleosa, que eu já sofro com oleosidade, então não quero mais nada que deixe minha pele oleosa. Mas vamos lá, meninas, bora conversar do porquê que eu sumi aqui do canal. Porque, na verdade, não foi só aqui do canal, né? Quem me acompanha lá no Instagram também viu que eu também sumi do Instagram. Na verdade, no Instagram eu tentava aparecer uma vez ou outra. Aí eu comecei a perceber que era muita tortura eu querer aparecer sem estar bem. Aí foi quando eu decidi tirar um tempo pra mim. Agora eu vou aplicar, ó, uma blindagem pra maquiagem do ar o dia inteiro. Esse aqui é da Visela. Mas então, gente, bora do início, né? Depois eu vou fazer um vídeo porque eu quero um conteúdo aqui no meu canal só sobre isso, sabe? Pra quem for procurar a respeito desse assunto, encontrar o meu vídeo. Mas eu vou explicar aqui pra vocês resumidamente o que aconteceu. No começo do ano, eu comecei a observar que meu cabelo estava afinando. Não afinando as pontas. O couro cabeludo, sabe? Tipo, dava pra ver algumas falhas. Isso já no começo do ano. E eu sempre tive esse cuidado com relação a isso por conta de questões genéticas. Que a minha mãe tem pouco cabelo. Ó, vou fazer a minha misturinha agora com a pastinha de sobrancelha. A minha mãe tem pouco cabelo. Eu me recordo que teve uma época que ela fez tratamento pra queda de cabelo e tudo mais. Então, eu sempre suspeitei que existiria algo ali na minha genética onde eu pudesse ter pouco cabelo também. Eu sempre tive pouco cabelo, na realidade. Mas não nesse nível de tipo de mostrar couro cabeludo, nem nada. Era uma densidade normal. Pouco cabelo, assim, normal. Não tenho cabelo cheio. Mas eu nunca tive esse problema com queda, algum indício de calvície. Vamos falar a palavra correta. Quando foi no começo do ano, eu comecei a observar que o meu cabelo estava afinando, sabe? E aí eu fiquei super preocupada. E aí, imediatamente, eu procurei uma tricologista. Dei início a um tratamento, acho que foi em junho, se eu não me engano. Eu dei início a um tratamento em junho. E assim, gente, é uma consulta muito completa, sabe? Ela analisa o couro cabeludo, né? Acho que é tricoscópio que se fala. É uma consulta muito legal. Fiquei mais de, sei lá, 30 minutos na consulta com a doutora. Contei todo o meu caso pra ela. Expliquei sobre isso, da genética, né? Da questão da minha mãe e tudo mais. Porque ela tem que saber de tudo. Ela tem que saber da sua alimentação, do seu emocional. Tem que saber de tudo. E aí, nessa primeira consulta, que foi no começo, no meio do ano, na verdade, né? Eu falei essas coisas pra ela. Ela pediu alguns exames pra eu poder fazer. Eu não tinha feito nenhum exame ainda. Aí, ela pediu pra fazer alguns exames. Algum não, gente. Nove exames. Pediu esses exames. E com a tricologista, funciona da seguinte forma. O meu retorno é a cada três meses, né? Porque eles respeitam ali a fase do cabelo, sabe? Então, é a cada três meses. E aí, eu iniciei um tratamento que duraria três meses. Mas era mais um tratamento só pra repor as vitaminas mesmo. E dar uma segurada na queda. Ajudar no crescimento de novos fios. Porque a doutora me elogiou muito que eu tenho muito cabelinho novo. Então, o tratamento seria pra isso até então, né? Sem ali os exames. Fiz o tratamento nesses três meses. Onde eu tomava duas vitaminas e usava o tônico antes de dormir. Agora eu vou aplicar, ó, um corretivo. Fiz ali o tratamento durante os três meses certinho. Só que após os três meses, foi chegando ali perto da fase do meu retorno. Eu comecei a observar que realmente eu tava com muito cabelinho novo. Muito cabelinho novo mesmo. É o que a doutora mais me elogia. É isso. Sobre os cabelinhos novos. Só que eu percebi que... Meu cabelo tava mais ralo. Sabe? Eu percebi que não tinha... Sabe? Da forma que eu imaginava. Sabe? Que, tipo... Ia assumir as falhas dentro de três meses. Na verdade, eu já imaginava que... Que demoraria um pouco. Porque a doutora deixa a gente ciente que os resultados é a partir de três meses, né? Você tem que respeitar ali a fase natural da vida do cabelo. E aí, quando foi chegando próximo do meu retorno, eu comecei a observar que meu cabelo tava afinando muito. Aí, gente, eu entrei em desespero. Foi onde a minha autoestima começou a cair muito. Eu não tava mais conseguindo gravar conteúdo. Porque eu faço muito vídeo de passo a passo. E quando o cabelo tá molhado, fica mais evidente essas falhas. Então, isso começou a ser muito torturante pra mim, sabe? Virou uma tortura criar conteúdo. Agora eu vou aplicar, ó, a base. Gente, essas maquiagens que eu tô mostrando pra vocês, eu tenho que fazer um vídeo depois, na quinta da resenha, falando a respeito delas. Porque elas são novas. Eu comprei um pouco antes de sumir aqui do canal e das redes sociais. Então, eu ainda tenho muito conteúdo pra trazer pra vocês nessa volta, tá? Depois eu explico melhor pra vocês esses produtos novos que eu estou usando. E aí, gente, eu comecei a observar esse afinamento dos meus cílios. Entrei em desespero, não conseguia mais gravar conteúdo. Até tentava aparecer, mas começou a se tornar algo, tipo, uma tortura pra mim. Porque eu me sentia mal, não me sentia à vontade. Ao mesmo tempo, eu não queria compartilhar isso com o meu público, porque era algo que mexia comigo. E eu sempre respeitei muito, né? O meu espaço. Eu não tenho que passar por cima de uma dor que é minha, que é real, só pra poder produzir conteúdo. Eu tenho que compartilhar com vocês se eu realmente sinto que aquilo vai ajudar vocês de alguma forma. Mas nunca por like, por biscoito. Eu nunca fui disso. Então, eu respeitei o meu tempo e aí eu fui atrás de fazer os exames. Agora, recentemente, quando eu vi que o bicho tava pegando mesmo, que o negócio tava ficando feio, e foi chegando próximo ao meu retorno, eu fui atrás dos exames. Fiz nove exames. E agora, recentemente, eu levei pra doutora no meu retorno, né? Cheguei lá, gente, destruída, porque eu já estava esperando um diagnóstico de alopecia androgenética. Eu já estava contando muito com isso, né? Já estava imaginando e era o que eu tava temendo, sabe? Eu tava temendo muito a isso. Eu falei, meu, se for, porque eu sei que é um tratamento que é pra sempre, tem que ter paciência. Então, eu já fui pensando nisso. Fui lá, levei os exames pra ela, ela analisou novamente o meu couro cabeludo. Em todas as consultas, ela faz esse exame de tricoscopia. Ela elogiou muito que eu tenho muito cabelinho novo, muito cabelinho novo mesmo. E aí, chegou a hora da verdade. Ela analisou os meus exames. Meus exames, gente, de parabéns. Pensa na mulher que tem vitamina até demais. Tem mulheres que sofrem com a falta de vitamina e eu é com excesso. O meu ferro tava alto, tem coisa até que tá até alto demais. Mas ela falou assim que não é algo extremamente assim pra se preocupar muito. É algo fácil de resolver. Então, se os exames deram tudo certo, porque se tivesse dado algo alterado no nível hard, a gente ia saber que esse afinamento é por conta ali de alguma vitamina, tudo mais, alguma queda. Só que meu cabelo não cai. Aí já outro detalhe pra vocês. Meu cabelo, a queda dele é uma queda, gente, normal. Não é uma queda excessiva, é uma queda normal. Eu nunca tive problema assim com queda. Já tive. Mas agora não, entendeu? E aí eu falei pra ela, eu falei, doutora, meu cabelo não cai. É isso que eu tô achando estranho. Ele tá afinando como se estivesse caindo, mas ele não está caindo. Então, ela analisou os exames. E aí, com tudo isso que eu falei pra ela, com análise nos exames, que viu que tava tudo bem, eu recebi o diagnóstico oficial de alopecia androgenética, né? E no meu caso, porque, gente, como eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando melhor. Ele vai ser um vídeo gigante, porque eu vou ter que explicar tudo certinho pra vocês. Mas a alopecia androgenética vai muito de pessoa pra pessoa, tá? Tem alopecia androgenética que ocorre ali a queda capilar, tem umas que não, que é o meu caso. No meu caso, o que acontece aqui é o afinamento dos fios. Então, o que acontece? Eu tenho muito cabelinho novo nascendo, muito, muito mesmo. Gente, eu sou cheia e pelo tricoscópio, dado o exame que ela faz, dá pra ver muito cabelinho novo. Só que esses fios, eles estão nascendo fino. Então, no meu caso, da minha alopecia androgenética, o meu caso é exatamente esse. Os fios que estão nascendo, estão nascendo fino. E ele não dá cobertura pro meu couro cabeludo. Ou seja, é por isso que eu vejo essas falhas. Quando o meu cabelo tá molhado, o couro cabeludo fica mais evidente. Eu tenho vídeo, gente, quando eu criar coragem, né, porque ainda é algo que mexe muito com a estima da mulher. Mas quando eu criar coragem, eu compartilho com vocês os vídeos onde mostram muito bem. Porque vocês olhando assim, eu até recebi algumas mensagens. Mas, Bia, seu cabelo tá normal, a gente não vê falha nenhuma. Gente, é porque molhado dá pra ver mais, entendeu? E durante esse tempo que eu observava essas falhas, eu fazia de tudo pra poder esconder, sabe? Pra poder não esconder. Mas é porque eu não queria ver aquilo. Então, eu dava sempre um jeito de modelar meu cabelo de uma forma que não mostrasse. Agora eu vou aplicar um pó translúcido. Então, eu sempre fiz, modelei meu cabelo, sequei meu cabelo de uma forma que deixasse ele com volume. Pra que eu não tivesse que lidar com aquilo. Então, eu fui mascarando, sabe? E aí, é... Por isso que vocês nunca repararam e se repararam, nunca comentaram. Aí... O que que eu tava falando? Eu fui falar do negócio do pó, me perdi no assunto. Ô, meu Deus! Mas, enfim, gente. Tudo isso mexeu muito com a minha autoestima. A minha autoestima já estava abalada pela questão do afinamento, né? Por ver meu cabelo afinando. É... Não era algo que eu queria ter que passar. Então, isso mexeu muito com a minha autoestima. Virou, tipo, uma tortura eu gravar conteúdo pra vocês. Porque eu olhava pro meu cabelo e aquilo mexia muito comigo. Então, eu fiz um trato comigo mesma. Eu falei assim, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse tempo pra mim. Vou fazer os exames. Vou levar na doutora. Olha, eu preciso de um diagnóstico exato do que é. Porque eu não quero... Eu não queria entrar no Instagram e falar assim, Ai, gente, eu acho. Não, eu não queria falar eu acho. Eu quero falar é isso, isso e isso. Tô resolvendo. Pronto, acabou. Vida que segue. Entendeu? Eu não queria nada disso. Essas incertezas. E aí, eu fui. Fiz os exames. Tudo bonitinho. Passei na doutora. Tirei esse tempo pra mim. Gente, eu me preparava todos os dias. Como eu ia voltar pro Instagram? Agora eu vou passar uma corzinha no olho. Eu me preparava todos os dias do que eu ia falar pra vocês, sabe? Tipo, de como eu ia aparecer. E o meu medo maior era não conseguir aparecer. Esse era meu medo. Porque até pensar em desistir de gravar conteúdos, eu pensei. Porque eu falei, poxa, como é que eu vou ajudar outras mulheres a cuidar da autoestima se a minha autoestima está horrível? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, até pensar em desistir de gravar conteúdo, eu pensei. E aí, eu pensei. Bom, agora eu tenho duas opções. Ou eu faço desse limão uma limonada. Eu pensei nisso depois do meu diagnóstico, né? Falei, ou eu desisto, ou eu pego essa situação e transformo. Né? Faço desse limão uma limonada. Porque, gente, quando eu recebi o diagnóstico de alopecia androgenética, eu fui atrás de assistir vídeos de alguém que falasse ali o relato real. Só que é um assunto tão frustrante pra uma mulher, algo que mexe tanto com a nossa autoestima, que eu acho que tem gente que não quer gravar a respeito disso, sabe? Então, eu fui procurar por alguns vídeos e eu não encontrei. Aí, eu pensei. Poxa, agora eu estou entendendo que é um assunto necessário. Porque eu fui atrás e eu achei poucos conteúdos a respeito disso. E foi aonde eu fiz desse limão uma limonada. Decidi compartilhar com vocês sobre. É algo que eu estou aprendendo a lidar melhor. Agora eu falo já sem chorar. Consigo contar pra vocês. Só os vídeos que eu ainda não tenho coragem de mostrar pra vocês. porque mexe comigo. Ó, passando um blush. E eu me preparei muito pra isso, sabe? Primeiro eu cuidei do meu psicológico pra poder conversar com vocês. E, gente, quando eu soltei o vídeo no Instagram a respeito disso, eu recebi tantas mensagens, tantas mensagens, até de meninas que acham que tem alopecia e não sabem. Então, assim, essa situação também veio pra poder... Não só pra compartilhar a minha experiência, mas também pra conscientizar vocês que me acompanham. Que o cuidado capilar, gente, não é só o cronograma capilar. Vai muito além. É os exames de rotina que você faz. Porque, às vezes, a gente acha que... E eu falo por mim mesmo. Por muito tempo eu tomei a Happy Hair. É uma vitamina excelente. Me ajudou muito em questão de queda, em crescimento. Eu tomei por mais de um ano. É uma vitamina muito boa. Mas aí, as meninas que me acompanham... Vamos supor, você que tá me assistindo. Às vezes, você tá com falta de alguma vitamina no seu organismo, ou até mesmo está em excesso, que é o meu caso, me vê tomando aquela vitamina e quer tomar igual. Porque a influenciadora que eu gosto de tomar, eu quero tomar igual. E eu me conscientizei sobre isso, que não é bem assim que funciona. Porque é necessário, realmente, um exame pra você poder saber como você está por dentro. Porque por fora a gente sabe como é que tá, né? E aí, eu comecei a entender que é um conjunto. Tudo se encaixa. A sua alimentação, a quantidade de água que você bebe no dia. Tudo isso agrega na saúde do cabelo. E não só esses cuidados superficiais que a gente faz. Em que, claro, são extremamente importantíssimos. O nosso cronograma capilar está em dia pra estética do fio. Agora eu vou passar um... Sei lá, né? Com pó compacto. É extremamente importante também pra manter o cabelo bonito, brilhoso por fora. Mas e por dentro? Como é que está a nossa saúde por dentro? E não só pela saúde do cabelo, gente. Pela nossa saúde... Nossa saúde! Sabe por que? Igual, quem sofre com a falta de ferro. Sente muito sono, sente muito cansaço. E às vezes você tem isso e não sabe. É um exame, sabe? É um exame que esclarece tudo. Então, a partir desse meu exame, foi um divisor de águas pra doutora. Pra ela poder dar esse diagnóstico da alopecia androgenética pra mim. E agora eu estou sabendo lidar um pouco melhor. Por outras mulheres também, não só por mim. E o que eu mais peço é que Deus me dê sabedoria, discernimento e força pra poder compartilhar com vocês toda essa minha trajetória. Agora eu vou mandar manipular os tratamentos que eu vou ter que iniciar, né? Por mais três meses. É um caminho longo, porque precisa de paciência. Porque o meu tratamento vai ser pra poder bloquear esse afinamento dos fios. Então, é algo que requer muita paciência, sabe? Então, como vocês deixam tudo mais leve, vocês têm esse poder de deixar as situações mais leves. Então, compartilhando com vocês essa minha experiência, esse meu tratamento, eu tenho certeza que vai ser lindo o final de toda essa história. Bom, meninas, então, basicamente é isso. Como eu falei, depois eu vou fazer um vídeo com mais detalhes ainda, tá? Com muito mais detalhes a respeito disso. Agora que faz parte de quem eu sou, como eu falei lá no Instagram, a alopecia androgenética agora faz parte de quem eu sou. Então, não tem como eu esconder, tenho que compartilhar com vocês também. Vou passar um rímel. Então, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado pra vocês, tudo mais, né? E é isso, gente. Esse foi o motivo no qual eu fiquei afastada das redes sociais. Minha autoestima estava horrorosa, mas agora estou de volta, né? Pra construir com vocês... Construir não, escrever esse novo capítulo da minha vida. Gente, tá calor, hein? Até tirei o roupão porque... Como eu vou modelar meu cabelo agora... Eita, um nozinho aqui. Como eu vou modelar meu cabelo agora, vai esquentar tudo aqui, aí vai derreter a maquiagem. Então, eu tirei o roupão, coloquei esse body. Aí eu vou aproveitar pra, ó, passar meu desodorante, que é esse aqui da princípia. E olha, gente, meu cabelo fica assim. Ele fica desse jeito. Quando eu deixo secar natural, fica parecido. Só que com algumas ondulações. Porque meu cabelo tem algumas leves ondulações. E eu tô aprendendo, sabe? A gostar dele assim. Depois que eu compartilhei com vocês, eu acho que ficou um pouco mais fácil de lidar com isso. Porque nesse caminho da alopecia androgenética, quando a gente descobre e começa a observar os sinais do afinamento dos fios, infelizmente, inclusive se você sofre com a mesma coisa que eu e você se compara, pare com isso. Para com isso. Cada cabelo tem uma história única, né? E eu só vim entender isso nessa semana que eu fiquei afastada, gente. Eu fiquei afastada, eu parei pra entender muita coisa. Porque eu tava me comparando muito. Eu pensava, poxa, como é que eu vou criar conteúdo sobre cabelo? E meu cabelo, tipo, não é... Eu não gosto de dizer padrão. Porque eu não quero, tipo, dizer que as outras meninas tenham cabelo padrão. Mas como eu posso dizer... Como é que eu vou criar conteúdo sendo que eu não sigo ali a linha do que às vezes o público espera? Sabe? Um cabelo cheio, longo. E eu falei, como é que eu não tenho isso pra oferecer? E aí uma seguidora mandou mensagem pra mim falando que vocês não me acompanham por causa do meu cabelo. Me acompanham por causa de mim. E, gente, isso me fez tão bem ler isso, sabe? Eu vou parar de falar porque senão eu vou chorar. Bora secar esse cabelo... Secar não, modelar esse cabelo. E por isso e por esse motivo eu aprendi a amar ele exatamente do jeitinho que ele é. Mesmo que nessa fase onde tem algumas falhas, ele sendo pouco... Eu amo ele assim, né? Então se você passa pelo mesmo que eu, saiba que seu cabelo ele é único. Ele tem uma história única. E ele está aí com você por algum motivo. Assim como o meu está aqui comigo por... Despertador, gente. Assim como o meu está aqui comigo por algum motivo também. Tá bom? Nós estamos juntas nessa. Seja você com alopecia, androgenética, areatra, qualquer tipo de alopecia, queda capilar, nós estamos juntas. Eu não quero que vocês me acompanhem achando que meu cabelo é perfeito porque ele não é. Então nós estamos juntas, tá bom? Nesse caminho pra cuidar da nossa autoestima independente da situação. E agora vamos lá, gente. Porque já é meio dia. Eu nem contei pra vocês qual é o evento de hoje, né? Vou pra um evento de confraternização da Góia Perfumaria. O evento é às duas da tarde. É lá no Tatuapé. Então vou ter que sair porque é uma viagem até lá. Agora é meio dia. E eu me programei pra ficar pronta até uma hora da tarde. Pra dar tempo de almoçar, tudo certinho. Então tenho alguns minutos aí pra poder finalizar aqui o vídeo com vocês. Então bora lá. Cortou o cabelo curto? É isso aí, gente. Tem que modelar, não tem pra onde correr. Minhas pontas não ficam viradas para dentro de forma natural. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a escova secadora é a minha ferramenta preferida pra fazer essa parte de modelar as pontas. Porque eu gosto do resultado final. Fica algo natural. Entrega brilho. É prático. Então eu gosto de modelar o meu cabelo dessa forma. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de tutorial atualizado. Porque já tem um aqui no meu canal. Mas eu posso atualizar pra vocês com algumas dicas de como modelar o cabelo curto. Agora nesse tratamento de alopecia, né? Nessa fase onde meu cabelo tá crescendo fino, eu tô evitando bastante a fonte de calor, né? Porque como o fio tá nascendo fino, ele fica um pouquinho mais frágil. Então é só em ocasiões especiais. Olha aí, gente, o cabelinho dela modelado. Tava com saudade desse corte, viu? Não é um chanel extremamente curto, tá? Dessa vez é um chanel, ó... Ele é médio, vamos dizer assim, né? Que ele pega, mas aqui no ombro eu já tive cabelos mais curtos que isso. Vocês sabem, né? Já tive cabelo bem mais curto que isso. E aí algumas meninas perguntaram assim pra mim Bia, você cortou o cabelo por conta da alopecia androgenética? Sim e não, gente. Sim, porque eu precisava aumentar a minha autoestima. E eu gosto do meu cabelo assim, nesse tamanho. Eu acho que esse tempo que eu deixei durante esse ano o meu cabelo crescendo, eu entendi que eu me identifico muito com esse corte aqui. Desse jeito aqui, curtinho, sabe? É a moldura do meu rosto, é esse corte. Eu gosto muito mesmo. Então eu cortei por questões de autoestima, que tava muito baixa. E eu queria cortar, fazer alguma coisa pra me sentir bem de novo. Por isso que eu cortei. Embora meu cabelo ainda não esteja fino no comprimento, né? Por conta da alopecia. Ele não tá fino no comprimento. Então foi mais por conta da autoestima. Embora, né, se eu não fizer o tratamento certinho, com o passar do tempo, o comprimento sim, vai ficar fino. Então eu cortei mais por conta de autoestima mesmo, sabe? Eu estou me sentindo muito bem agora com ele assim. Realmente deu uma renovada, que eu estava precisando muito. E vamos lá. O look é o seguinte. Eles pediram um look casual. E aí eu pensei em ir de tênis, né? No look que eu montei aqui na minha cabeça, que eu acho que vai dar certo. Daria pra ir de tênis. Mas eu conversei com uma amiga minha e a gente decidiu que a gente vai de saltinho, né? Mas não fugindo muito dessa proposta look casual. Então o que eu escolhi aqui, gente? Um body preto básico, que combina com tudo, né? Uma calça de alfaiataria rosa, que essa calça, ela é sucesso lá no meu Instagram. Ela fica linda com tênis, gente. Ela é da Shopee. Vou até deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, porque ela é simplesmente perfeita. E aí eu vou colocar ela pra poder dar todo um charme no look. Eu vou colocar esse cinto, que dá toda uma diferença. E a bolsa rosa. Na minha cabeça esse look vai dar certo, tá? Não sei. Vamos ver. Mas eu acredito que dê certo sim. Vou me vestir pra mostrar pra vocês. Ó, e ficou assim. Com a calça e o boro. Eu vou colocar agora o cinto. E, gente, mudança de planos. Ela me mandou mensagem agora. A influenciadora que eu vou encontrar lá, ela falou assim que não vai de salto. Então é mudança de planos. Não vou de salto. Até agradeci. Porque eu tinha falado pra ela que eu queria ir de tênis, né? E aí ela falou assim, ai, vamos de salto. Aí eu falei, ai, não queria ir de salto. Aí agora que ela falou que mudou, fiquei até feliz. Porque eu não queria ir de salto. Aí eu vou colocar agora aqui o cintinho. Que vai dar todo um charme. E pronto. Não sei se eu deixo solto. Ou se eu prendo. Acho que solto. Ai, não sei. Mas eu gostei. Essa calça não tem erro, né? E, gente, eu moro em São Paulo. Então, muito provável que na hora de vir embora, vai estar garoando, frio, sei lá. Aí eu vou levar essa jaquetinha aqui, ó. Essa inspiração, gente, desse look, eu peguei no Pinterest. Vocês acreditam? Todas as minhas ideias de look, eu olho lá. E aí eu vi uma moça, exatamente assim, com a jaquetinha. Né, ó. Jeans. Só que na foto a blusa dela era branca. Aí eu quis a blusinha preta. Eu acho que eu nem vou usar essa jaqueta, só na hora de vir embora mesmo. E a bolsinha. Rosa, pra combinar com a calça. Ficou assim. Mas é o que eu falei. Essa jaqueta, tenho quase certeza que eu não vou precisar usar durante o evento, sabe? É mais pra vir embora mesmo. Que eu acho que o tempo vai estar fechado. Então, grande parte do tempo eu estarei assim. Gostei, gente. Casual, confortável, arrumadinho. Tá ótimo. Agora bora para os cheirinhos do dia. Vou usar o hidratante framboesa negra. Que eu gosto de combinar ele com o Florata Red. Só que eu já vou usar só o Body Splash. Não sei se vocês já viram, se vocês têm esse Body Splash da Florata Red. É o perfume. Tem o cheirinho do perfume. Só que mais suave, sabe? Não fica tão... Então, tipo, como aqui não tá frio, tá um pouquinho de calor. Eu acredito que se eu usar o perfume vai ficar muito forte. Então eu vou usar só o hidratante e o Body Splash. Já vai ser o suficiente pra ficar com o cheirinho. Que eu gosto. Os meus acessórios serão os mesmos de sempre. Que é o relógio. Vou colocar um anelzinho. Não sei se eu coloco minha pulseira de burloque. Vou colocar uma correntinha. Tudo prata, gente. Eu amo. Então, ó. Uma correntinha. Não sei se eu coloco um brinco, grande, argola. Acho que não. Vai ficar muito enfeitado. Então eu vou colocar só o brinco mesmo. Normalzinho, pequenininho. No primeiro e no segundo furo. E eu acho que só. Tô precisando comprar uns acessórios novos. Eu gosto tanto de corrente, pulseira. Tô precisando comprar uns pra renovar aqui. O que mais que dá pra eu colocar? Deixa eu ver. Meu piercing fake. E o meu brinquinho no segundo furo. Que eu não sei onde está. Achei. Achei o brinco do segundo furo. E os meus acessórios serão esses, gente. Mas eu tô indecisa se eu coloco ou não a pulseirinha de burloque. Mas eu acho que assim tá bom. Agora, pra finalizar tudo, tudo, tudo. Pronto, ó. Vou passar um batom. Eu vou usar esse aqui que ele é sucesso lá no Instagram também. Que ele é um lápis batom. Da um vaticário. Ó. Tipo um nudezinho. Só que é uma cor tão linda. Não é um nude apagado, sabe? E ele é mate. Mas eu gosto de usar ele. Por cima do batom. Aplicar um gloss. Bem pouquinho. E pronto, gente. Acho que é só isso. Acho que não tô esquecendo de nada. Vou retocar aqui um pouquinho o pó só. E tá tudo certo. Estou pronta. Ó, soltei aqui o cabelo. Resultado final. O que vocês acharam? E agora sim, gente. Tô pronta pra ir pro evento. Tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. A bagunça aqui atrás, gente. Do meu roupão, das minhas blusas ali. Mas enfim. Tava com muita saudade de gravar conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? O motivo dessa minha ausência. Ah, esqueci de aplicar... Perfume no meu cabelo. Tava olhando ali. Vou aplicar o Desarm Up. Tá glato, hein? Cheiro de mulher rica. Pronto, agora sim. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco. Como eu falei no Instagram, eu voltei de uma forma diferente. Que agora eu tenho outros conteúdos pra poder abordar pra vocês. Que é minha trajetória. O meu tratamento. Agora eu tenho uma rotina de tratamento com especialistas. Pra poder acompanhar o meu caso. Pra conseguir reverter o quanto antes esse quadro de alopecia endogenética. Porque eu peguei bem no comecinho. Então, eu tenho muito assunto pra falar com vocês a respeito disso, né? Como eu falei e repito. Eu vou trazer um vídeo onde eu vou abordar somente esse assunto. Eu quero alcançar mais mulheres que estão passando pelo mesmo. E que elas me encontrem. Quando elas se depararem com essa situação e forem procurar algo. Seja no Instagram ou no YouTube. Que elas me encontrem e eu possa acolhê-las, né? Porque eu sei que não é uma situação muito fácil. Pra algumas pessoas pode parecer besteira. Mas o cabelo é a coroa da mulher, né? Então, é algo que realmente mexe com a nossa autoestima. Então, espero que vocês tenham entendido. Porque eu fiquei sumidinha esse tempo. Mas estou de volta. Tô feliz de estar de volta. De estar gravando esse vídeo pra vocês. Hoje é uma quinta-feira. Hoje seria dia de quinta da resenha. Mas eu estou recalculando a minha rota. Pra conseguir voltar com tudo pra vocês. Com muito conteúdo legal. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que a gente tenha matado um pouquinho da nossa saudade. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu vou. Mas eu volto.